E aí galera, aqui é o Rodrigo Bispo, estou aqui para mostrar mais um Rotom Tom da linha Custom. Agora esse aqui de 8 polegadas, que vem com esse suporte da Turbo, facilita na aplicação em clamp ou estante de prato. Tem uma borboleta para afinação, facilita na afinação. Os parafusos originais de bateria, galera, a curva você pode escolher. Esse aqui vai para Vinícius Teixeira, de Natividade, Rio de Janeiro. Quem quiser adquirir, fazer seu orçamento, é só entrar no WhatsApp 7381983816. Tem nosso canal no YouTube, Rodrigo Bispo. E no Instagram está RB Drums Instrumentos Musicais. Passamos os cartões também, galera. Um abraço, fica com Deus.